Infelizmente, os casos de violência contra a mulher ainda são registrados com certa frequência. Com o passar dos anos, algumas ferramentas foram criadas para coibir a prática deste crime, como, por exemplo, as medidas protetivas, que de acordo com a delegada responsável pela Delegacia da Mulher de Francisco Beltrão, tem sido bastante efetiva. Esse ano tivemos mais de 450 pedidos de medidas protetivas, requerimentos encaminhados ao juiz. Então, nesse universo de 450 pedidos, percebe-se que elas foram efetivas no sentido de diminuir que esses agressores não continuassem a perpetrar as condutas criminosas, né? É evidente que alguma delas vai ser descumprida. E aí é importante que a vítima nos procure para noticiar o descumprimento, porque hoje o descumprimento de medida protetiva, ele é um crime e, inclusive, ele é passível de expedição de mandado de prisão. A delegada explica que nos requerimentos de medidas protetivas, os pedidos são os mais diversos, respeitando sempre o desejo das próprias mulheres naquilo que elas considerem mais conveniente. Os mais comuns, que ele não mantenha contato por qualquer meio, seja telefone, WhatsApp, internet, que não se aproxime da vítima, que seja afastado do lar em comum. Então, vai dar conveniência para a vítima dessas possibilidades, né? Ela escolhe o que ela quer e o juiz analisa, entendendo que aquilo é cabível ao caso, é definido. Em 2022, se comparado ao ano anterior, o número de pedidos de medida protetiva sofreu um aumento. A delegada comenta o que pode explicar esta acentuação nos números é a informação das mulheres. As vítimas, elas estão sabendo quais são os direitos delas e o que elas podem fazer nesses casos. Elas nos procuram com muito maior intensidade em crimes de menor gravidade, né? Elas não estão esperando que o crime seja mais grave, por vezes até irreversível, para procurar pelo auxílio da polícia. Acredito que seja isso. A gente sabe muito bem que informação faz a diferença, né? Então, essas vítimas informadas, elas estão nos procurando com maior frequência. A atuação da polícia funciona de duas maneiras. Então, a polícia atua em duas frentes, né? Preventiva, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, porque o que se pretende é que não ocorram crimes, evidente. E aí, depois da ocorrência do crime, a polícia civil, então, entra na parte investigativa, né? Uma vez que o crime aconteceu, a vítima nos procura, nós registramos a ocorrência, ofertamos a possibilidade dela requerer medidas protetivas, e aí, a continuidade do inquérito, para que lá no final, esse agressor também responda judicialmente pelo que ele fez. Ela reforça em quais casos a mulher pode requerer uma medida protetiva. Uma vez que a pessoa é vítima de crime, seja ele qual for, desde que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, ela tem direito a requerer medidas protetivas. Basta ela vir na delegacia, registrar a ocorrência, e nós vamos informá-la. Olha, a senhora deseja requerer? Se ela entender que sim, que ela é vítima e ela precisa da medida, a gente faz o pedido. O procedimento é muito simples. Ele é um pouco demorado, porque nós tentamos reunir todas as provas para encaminhar essa medida para o juízo com o máximo de elementos, né? Mas para garantir que ela seja deferida, obviamente. Mas ela é... Basta que ela venha até aqui na delegacia e informe, olha, ele me xingou, ou ele me ameaçou, ou me agrediu, me empurrou. Se ela foi vítima de um crime que envolva violência doméstica, ela tem direito a requerer medidas protetivas. Quem decide se ela quer ou não é a própria vítima.